Você tá achando que caiu o balão, né? Não, não, não. É a Mayumi mesmo, é o Shopping 370. Isso aqui é uma loucura, gente. É sempre assim, qualquer hora do dia. Porque ela tem uma mercadoria de qualidade. Eu ponho um preço que é ridículo. E como ninguém é mais bobo hoje em dia, né? Graças a Deus. Graças a Deus de jogar dinheiro fora. Finalmente todo mundo entendeu isso. Vamos às ofertas da semana. Ó, 90 centavos, gente. Meia. Dá pra você levar uma dúzia. Mijãozinho. 90 centavos. 90 centavos. Tá de graça. Olha essas camisetinhas da bebê. Não, dá licença, gente. Pra bebê, aquela que é fácil de entrar na cabeça, 5,90. Olha, olha, olha. Alcatex, tá, gente? Uma super qualidade, 5,90. Aqui calça moletom feupada bebê. Com gozo. Olha que moletom bárbaro. Alcatex também, 5,90. Blusão. Juvenil, até o 14, 5,90. 5,90. Camisetinha, isso aqui é de malha canelada, viu? Turma da Mônica, 5,90. 7,90. 7,90, Mayumi. 7,90. Olha. Camiseta da Mônica, colorida, 7,90. Conjunto feupado, 7,90. Ah, não, não existe. Gente, não, para, para, para. 7,90. Veja bem. Um conjunto de moletom feupado, meu amor, não tem. Leva de todos os tamanhos que tivesse, não existe. Olha isso aqui. Macacão plush, 9,90. Olha que lindo. Olha que bárbaro. Aqui é um conjunto infantil, até o número 6, com capuz. Ah. 9,90. Meu Deus. Aqui é a parte chique. 9,90. Em seda, em crepe. Aqui, olha essa calça. De cavas. Quanto? 14,90. 14,90. Blaise de linhão. 14,90. E conjunto juvenil com capuz, 14,90. Olha, não tem. Feupado, tá? Não tem lugar nenhum. É só na rua Coelho Lisboa, número... 393, no Tatuapé, pertinho, Praça da Silva Romero. Telefone 217-9374. E acima de 50 reais em duas vezes. Gente, não tem. Só louco no compra aqui. Se você quiser jogar dinheiro fora, pode ir em outras lojas. Você que escolhe. Você decide.